Nos anos de 2023 e 2024, eu fiz uma série de vídeos neste canal sobre este projeto alternativo ao Mr. FPGA. Para quem não viu, ou não conhece, ou chegou recentemente no canal, esse projeto se chama Mistex FPGA. O nome Mistex é uma mistura de Mr. FPGA com o framework Litex, que também já tem vídeo no canal explicando. Este projeto foi lançado pelo desenvolvedor Hans Beyer, em uma época de crise no abastecimento do FPGA embarcado na placa da Therese, que dá 10nano. Na época, as placas custavam cerca de 3 mil reais, e a principal ideia do projeto Mistex FPGA é utilizar FPGAs disponíveis no mercado, que são bem mais baratos, e trazer todo o framework do Mr. FPGA para esta plataforma, por meio de um procedimento chamado PORT. E em 2024 fizemos o PORT do framework em si, tivemos alguns PORT de Arcades, e os PORT de Nintendinho e de Master System. Era possível montar um kit do Mistex com uma boa variedade de FPGAs e acessórios, por preços entre 900 a 1.500 reais, com tudo incluso. Só que ao mesmo tempo, em 2024, a QM Tech lançou a sua placa de desenvolvimento totalmente compatível com a D10nano. E o Taquildom também fez a mesma coisa, oferecendo preços semelhantes ao do Mistex. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pela maior oferta de FPGAs, foi um pouco frustrante ver um trabalho promissor esfriar, porque não estava maduro o suficiente para um público leigo compreender a filosofia do projeto. E no final do ano passado, eu ainda apresentei um vídeo explicando porque eu ainda acredito que o Mistex FPGA ainda é uma boa alternativa ao Mr. FPGA. E o maior motivo é que, diferente do Mr. ou de qualquer outra solução comercial, o Mistex FPGA é resistente aos desabastecimentos de FPGAs no mercado. Ou seja, se um modelo de FPGA falta no mercado, tem-se no Mistex FPGA uma variedade de alternativas à disposição na prateleira. Então FPGAs com mais recursos de hardware podem ser facilmente integrados ao Mistex FPGA. E hoje estamos vivendo uma certa saturação do uso dos recursos que o Mr. FPGA possui. Já existem cores hoje no Mistex FPGA que são utilizados em FPGAs com quase 3 vezes a quantidade de unidades lógicas do Mr. FPGA. Além de ajudar no hardware, eu firmei um compromisso com o RAM de fazer um port de alguns cores, em particular o do MSX, que eu sou muito grato em me considerar membro da comunidade MSX. Então, dando continuidade ao trabalho da comunidade de desenvolvedores do Mistex FPGA, eu gostaria de apresentar uma breve demonstração dos cores de Master System, de Nintendinho e do novo port de MSX, que é o core do MSX1 portado do projeto do caríssimo membro da comunidade MSX, o Fábio Belavenuto, que nos deixou em 2024. Que o nosso Senhor Jesus Cristo o receba com toda a sua bondade e misericórdia onde você estiver. Antes de começar, vou apresentar brevemente a lista dos portes em desenvolvimento do projeto, que é aberto e está disponível no GitHub. Para isso, o setup que eu vou usar vai ser essa OrangePay 02W, mas não precisa ser necessariamente essa placa, existem outras placas que também podem substituir. Eu vou usar essa Dotterboard, que é a Dotterboard oficial do projeto, mas pode ser utilizada uma outra Dotterboard mais cara, mais barata, não precisa ser necessariamente essa. E eu vou usar esse monitor aqui, que não tem alto-falante. Então, para isso, eu vou usar aqui esses dois alto-falantes aqui, com a ajuda desse amplificador. Então, a conexão aqui eu vou fazer no HDMI, mas também dá para usar no VGA, usando essa Dotterboard, e aqui um cabo auxiliar, tá bom? E, além disso, eu estou usando aqui um conector aqui da 8Bitdo, Bluetooth, e para ligar na energia eu vou usar esse cabo USB tipo-C aqui, nesse carregador aqui de celular. E aí eu consigo ligar aqui na energia, e aí eu já apresento já o setup em funcionamento. Bom, desliguei aqui a iluminação, eu vou conectar aqui esse cabo USB nessa extensão que eu tenho aqui, que é para deixar mais próximo e mostrar que o kit é energizado com esse carregador aqui de celular. A placa está dando o boot. E aqui nós temos o monitor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o microfone aqui e vou colocar aqui. Pronto. E essa daqui é a tela do Mistex SPGA. Eu vou usar aqui o meu controle Bluetooth, mas pode ser usado em qualquer outro controle Bluetooth, ou com um adaptador USB também. Vou ligar aqui, no meu já está, já vai parear já. Perfeito. Pareou. Vou colocar aqui primeiro o do Master System. Estamos aqui no core do Master System. Eu vou carregar um jogo. Todas as opções são dos cores do Mistex SPGA. Os menus. Vou colocar aqui o Lobotau Sonic. Eu vou gravar aqui. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou escolher qualquer jogo aqui, tá? Vou colocar o circo Charlie. Vou botar o contra agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou colocar o core do MS-X1. Tchau, tchau. Aqui no caso eu estou usando o modelo da Canon V20, que é um modelo de MS-X que eu possuo e que eu fiz o despejo da ROM. Mas eu também tenho um Expert e eu também tenho um Hotbit e é possível trocar através dessa opção a ROM. Então eu vou trocar agora para o do Gradient Expert. Estamos agora na ROM do Gradient Expert e também vou colocar o do Hotbit. Então é possível dar o boot com qualquer ROM. Eu vou colocar aqui rapidamente, só para fazer uma breve demonstração, o marrom aqui. Eu gosto muito do Hotfighter. Eu vou botar o Hotfighter, mas todas essas ROMs aqui estão funcionando. Eu vou botar o Hotfighter. Eu vou botar o Hotfighter. Eu vou botar o Hotfighter. Então, funcionando. Vou botar o Reset aqui. E aqui, MS-X1 funcionando no Mistex FPGA, tá bom? Queria agradecer a atenção de todo mundo e até o próximo vídeo.